Meu nome é Cristiane, eu sou estudante do sexto semestre do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Campus Pelotas do Esconde da Graça. Hoje eu estou aqui para mostrar um pouquinho do meu trabalho intitulado Promoção de Recursos Didáticos Alternativos Envolvendo a Flora Local do Campus KVG, Identificação de Espécies, Fenologia e Confecção de um Cementário. Bom, o Campus KVG, então, ele tem uma extensa área verde e é um local bastante apropriado para as práticas do ensino de botânica, como cedas de campo, observação de flores, de frutos, folhas, sementes, etc. Utilizar ferramentas alternativas para auxiliar as aulas que envolvam o estudo de plantas pode despertar o interesse dos estudantes para essa temática. Então, esse trabalho, ele se propôs a dar continuidade às atividades que já vinham sendo desenvolvidas nas fases anteriores do projeto. Então, como o registro e a identificação das plantas, a confecção do cementário e a avaliação da fenologia, que poderão ser utilizados como material auxiliar nas disciplinas dos diversos cursos que abordam a botânica de alguma forma. Bom, como foi feito, então, esse trabalho? Primeiro, para a identificação das plantas, foi utilizada uma bibliografia especializada, chaves de identificação, depois foi confeccionada uma placa de material de alumínio composto, com as seguintes informações impressas. Nome comum, nome científico, família e grupo a qual a planta pertence. Depois, as placas foram fixadas nas plantas, com um arame, que ele é moldado em formato de mola, para acompanhar o crescimento dessa planta e não acontecer nenhum prejuízo a ela. No cementário, então, foi feita a coleta dos frutos, né? Foram retiradas as sementes e foram acondicionadas em pacotes plásticos. Aí, também foram feitas as etiquetas com nome científico e comum, família, grupo a que a planta pertence e algumas informações adicionais sobre a sua ecologia e a sua importância econômica. E todas essas informações foram impressas e colocadas numa pasta catálogo, junto com o pacotinho da semente. Também foi feita a análise da fenologia das plantas, tá? Que é o estudo nas diferentes fases de crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, foram escolhidas 49 espécies de interesse didático e foram avaliadas quinzenalmente algumas categorias, como botão floral, floração, fruto maturo, fruto maduro, queda de folhas, brotação e folhas novas. Então, quinzenalmente, essas plantas eram avaliadas por mim, que identificava se ela estava em floração, se ela estava com fruto, se ela estava com folhas novas e etc. Sobre os resultados. Então, sobre a identificação de espécies, 24 novas espécies foram identificadas, 100 novos indivíduos receberam placas de identificação. Então, sobre o cementário, 60 espécies foram incluídas nesse cementário, sendo Fabace a família mais representativa, com 20 espécies, seguida de Mirtace com 10 espécies e depois Bignoneace com 4 espécies. As demais famílias tiveram duas ou uma espécie representada no cementário. Por fim, a avaliação fenológica contemplou 49 espécies, que estão classificadas em 24 famílias, e até o momento foram realizadas 20 avaliações fenológicas. Bom, as atividades que eu mencionei aqui, elas têm servido de subsídio para atividades de ensino-pedagógica na área da botânica, e elas podem contribuir ainda para a conscientização da preservação da flora existente no entorno da área construída do campus KVG. Obrigada.